Pjam, 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 pjam Hoje, hoje o pique é esse, pique mandêlão Hoje, hoje o pique é esse, pique mandêlão Tô de copo na mão, tô de copo na mão E ela com a bunda no sol Tô de copo na, tô de copo na mão E ela com a bunda não, tô de copo não, tô de copo na mão E ela com a bunda não, tô de copo na mão Fuma aí, fuma aí Mais um uísque, gelo de coco que agora fica bom De copo na mão e a bunda no chão, chão Chão é de copo na mão e a bunda é cara, mas fudeu aí De copo na mão e a bunda no chão, chão Chão é de copo na mão e a bunda no chão, chão, chão Esse baile tá tipo rave, tá mandelão Eu de copo na mão, ela bunda no chão, chão, chão Eu de copo na mão, ela bunda no chão, chão, chão Copo na mão, ela bunda no chão, chão, chão Eu de copo na mão, ela bunda no chão, chão, chão E aí, Orlando, E aí, TG, tira de um brabo e o W pra firrar, hein Resumindo, é a gang, vagabundo Não tem jeito Aí, vem aí, se não estoura, que meu tom é assim E aí, vem aí, vem aí E aí, vem aí E aí